Fábio Júnior, que é um dos candidatos ao Conselho Tutelar de Bertento Lério, e concorre sobre o número 4, se apresentasse para aquelas pessoas que não têm intimidade com o Fábio Júnior. Já ouviu falar, mas não conhece. Bom, pessoal aqui da cidade, que é onde todos já me conhecem, sabem da minha idoneidade, da minha personalidade, e estou candidato a Conselheiro Tutelar. Estou candidato a Conselheiro Tutelar, através do seu blog, que é um prazer estar, que o conhecimento da minha pessoa seja maior, a partir de agora. Está se percebendo que o Fábio Júnior, apesar de todo o preparo, está um pouco nervoso, ansioso, uma coisa desse estilo. Mas isso é natural para quem, de certa forma, nunca participou desse tipo de coisa. Isso é normal. Fábio Júnior, por que o Fábio Júnior resolveu, nesse ano de 2019, concorrer a um cargo de Conselheiro Tutelar no município de Bertento Lério? Quanto à questão de querer estar candidato a Conselheiro, foi uma questão minha pessoal desde a infância. Como todos sabem, sou pedagogo e gosto de estar na área de atuar com crianças e também atuar. E me vi que poderia me dar bem como Conselheiro, trabalhar, fazer um bom trabalho, assim como é a função de um Conselheiro, pelo que tenho conhecimento. Sabemos que o Conselho Tutelar, a instituição Conselho Tutelar, os conselheiros, diferentemente do político partidário, ele não pode prometer nada. Por que não pode prometer? Porque as causas que o conselheiro atua são causas de cunho íntimo, ou seja, cunho familiar. Vocês, em sendo eleitos, vão lidar com os filhos de outras pessoas, mas mesmo sem poder prometer nada. Qual é a expectativa do Fábio Júnior, caso conquiste os votos suficientes para ser Conselheiro Tutelar a partir de 2020? Bem, Sérgio, a minha expectativa como Conselheiro, pelo que tenho as noções, pelo que li no ECA, pela função do Conselheiro, primeiramente de tudo, ser paciente, vou ser paciente, e no meu projeto de Conselheiro, quanto também pessoal, e levar para a função, é ouvir lado a lado, ser um Conselheiro prestativo, e que ouve, e que, junto com os membros, que somos cinco, chegarmos a entender melhor e chegar a uma posição que precisa ser tomada, sem alardes e tudo na paz. Sempre. O Fábio Júnior sabe que, depois de eleito, ninguém sabe ainda, são dez candidatos, cinco serão titulares, e cinco suplentes. Mas, após eleito, as decisões serão tomadas em conjunto, ou seja, os cinco titulares. Não vai ser, por exemplo, o Conselheiro Fábio Júnior decidiu isso. Não. É um conjunto. Fábio Júnior tem essa facilidade de trabalhar em conjunto com outras pessoas? Sim, Sérgio. Eu gosto do... Eu sempre gostei, foi meu, de mim mesmo, trabalhar em sociedade, trabalhar em grupo, e também o trabalho... O trabalho coletivo e prestativo à sociedade. Eu sempre gostei de estar presente e trabalhar em público. Ok, Fábio Júnior. Eu quero te agradecer por ter participado conosco aqui, até lhe parabenizar, porque o primeiro sempre bate uma frisinha maior, não é? mas deixar esse espaço agora para que o candidato a conselheiro de tutela do Beto Etulério, Fábio Júnior, possa no popular vender seu peixe e chegar agora aos ouvidos de todos que estão vendo nesse momento e os que verão posteriormente no canal do YouTube Sérgio Ramos News e no blog do Sérgio Ramos, por que Fábio Júnior merece o voto do cidadão, da cidadã, a partir dos 16 anos, que já tem o título de eleitor e vai votar no dia 6 de outubro. Por que Fábio Júnior merece esse voto de confiança para representar as crianças e os adolescentes defendendo os seus direitos no conselho tutelar do Beto Etulério? Fique à vontade agora, a palavra é toda sua. Obrigado, Sérgio, pelo convite, por estar aparecendo no seu canal, no seu blog, que é uma ferramenta que tem uma visão boa, acredito, que vai nos apresentar para a cidade e a região. O meu lema de campanha, primeiramente, eu estou baseado nos meus votos, eu quero votos de pessoas que acreditem que eu posso ser um conselheiro. A minha campanha está baseada nisso, que tenham conhecimento, que me conhecem e tenham conhecimento e que votem em mim por A. Eu acredito que Fábio pode ser um conselheiro. E estou na minha campanha, a base é essa. Também peço o voto de todos que me conhecem, que acreditem que eu posso fazer um bom trabalho e ser conselheiro. vou fazer o que a função pede. Já me dispôs, me perguntei a mim mesmo, desde o ato de inscrição, eu quero ser um conselheiro? Porque até então, né, Sérgio, é uma profissão que exige o esforço da gente, que a gente está visível à sociedade e temos que prestar serviço. E aconteceu comigo, desde o ato de inscrição, eu me perguntei, eu quero ser um conselheiro, li o ECA, li algumas leis e vi qual a função do mesmo, para ver se realmente eu estaria candidato e conquistaria o voto das pessoas com essa concepção, ser um conselheiro e atuar como a tal função pede. Falta agora você, para encerrar, reforçar o número do candidato Fábio Júnior. Certo, o meu número é o número 4 e dia 6 de outubro conto com a participação de todos, porque é muito importante para a cidade que participe desse processo de escolha. O conselheiro é isso, é a cidade escolher e saber quem está colocando na devida função. É isso que é o conselheiro. Eu desejo muito que a cidade inteira participe desse processo de escolha e que continue sempre dizendo que seja feita somente a tua vontade, senhor. Ok, está aí. Então, muito obrigado, Fábio, boa sorte na tua caminhada e que você conquiste os votos suficientes para chegar a ser conselheiro tutelar. eu que agradeço. Levando sempre em mente que tudo na vida o importante nem sempre é vencer, mas ter a consciência que deu o seu melhor e levou a sua proposta para contribuir com o processo, seja para conselheiro tutelar, seja para qualquer outra área dessa vida. Parabéns, sucesso. Obrigado, boa noite. Está aí, acabei de conversar aqui com um dos candidatos a conselheiros tutelares aqui de Verta Tuleiro, são dez pessoas no total e Fábio Júnior, como é mais conhecido, é um desses dez. Ele disputa sobre o número quatro e como eu ia dizendo no início, a eleição de conselheiro tutelar é diferente da eleição política partidária. Por quê? Porque na política partidária o eleitor é obrigado a ir na sessão votar. Na de conselheiro tutelar é diferente, ou seja, é opcional o cidadão vai votar se quiser, ele não é obrigado a comparecer. Porém, o cidadão compromissado com o melhor para a sua sociedade, compromissado com o melhor para as famílias do seu lugar, ele deve sim comparecer no dia 6 de outubro. Não estou aqui dizendo que você deva votar em A, B ou C dos dez candidatos, mas você deve participar desse processo como cidadão e contribuir com este processo para depois não dizer mas o conselho não faz nada. Aí a pergunta volta para você e você contribuiu exercendo a sua cidadania escolhendo um Então, vamos lá